Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou demonstrar para vocês uma técnica de mobilidade para a coluna torácica, uma técnica de Mackenzie, para paciente com uma rigidez para rotação torácica. Então, uma dorsalgia que esse paciente apresenta, principalmente aos movimentos de rotação torácica. Bem, como é que a gente vai fazer? O paciente, então, se posiciona sentado. No caso, a gente vai fazer o teste agora. Engatou uma mãozinha na outra. Isso. E vai juntar junto ao corpo aqui. Ok? Ou seja, os ombros relaxados. Na posição que você está, a gente vai primeiro testar. A gente vai rodar o máximo que conseguir. Primeiro para esse lado aqui. Pode rodar junto comigo. Para cá. Isso. Rodou o máximo possível para cá. E o paciente vai julgar. A gente vai ver como é que está a mobilidade e vai julgar o paciente a sensação que ele tem. Agora, o mesmo para o outro lado. Muito bem. Na volta, qual que é a sensação? Você sente mais fácil para um lado que para o outro? Dor ou não? Não. Eu senti dor. Quando eu morro? Para ir para lá. Quando vai para lá, incomoda um pouco mais. Então, o paciente sente um desconforto maior na rotação torácica à esquerda. Então, nós vamos fazer esse movimento que a gente chama de movimentos balísticos. O que vai fazer? Vai rodar no sentido da esquerda, que é o sentido da rigidez, da dor do paciente. E vai bater lá no finalzinho, assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Pode ser que no meio do movimento você sinta um estalino. Manipulou a articulação sem problema nenhum. Articulação costo-vertebral. Ou alívio dos sintomas durante a execução. Tá? Vamos lá, então? Seis movimentos balançados. Pode ir lá. Um. Isso. Vai tentar dar uma... Ó, um cadinho aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Foi dolorido esse movimento para cá? Não. Não? Se foi, pode falar. Não, não foi. Não foi? Tá. Então, vamos supor. No seu dia a dia, às vezes você está sentindo, nossa, estou com incômodo maior, porque eu vou dar o meu tronco para cá. Você vai sentar e vai fazer o autotratamento. Um. Ah, não. Não é mais esse lado, agora é para rodar para esse outro. Você vai e faz para o outro também. Não tem incômodo para nenhum, você pode fazer só uma manutenção. Um. Dois. Três para esse lado. Três para o outro. Por quê? Porque no seu caso, a paciente apresenta uma rigidez torácica. Esses exercícios são para melhorar o quê? A mobilidade rotacional da coluna torácica. Então, é como se fosse um exercício para a manutenção da mobilidade. Porque se você não fizer no seu dia a dia, você vai começando a ter novamente aquela rigidez. Tá? Então, caso você perceba que a limitação, a restrição está maior para um lado, trabalha ela. Ah, o outro está mais livre. Não precisa nem trabalhar. Então, eu estou sentindo para o outro lado. Vai para o outro lado da restrição. Não estou sentindo nada, mas tenho um leve desconforto. Vai só para manter a mobilidade de um lado para o outro. Tá bom? Muito bem. Então, eu deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe seus comentários. Compartilhe com seus colegas. E até a próxima.